Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo Marcelo aqui falando sobre o concurso PEMERG Soldado. Tudo sobre a parte espiritual, parte mental e também sobre cota racial ou cota aí para mulheres. Vamos fazer um bate-papo sobre o assunto, o vídeo vai ser bem legal. Cê deu no like, chega mais. Pessoal, me perguntaram, Rodrigo, como é que é a questão da parte espiritual aí nos concursos, concurso PEMERG, será que isso ajuda mesmo? Será que de fato isso tem efeito, causa efeito? Será? O que você acha? Gente, é aquela coisa, aquela velha história de que tudo que você pensa, tudo que você consome, tudo que você fala, as pessoas com quem você fala, as pessoas que você segue, isso tudo gera reações. Toda ação tem uma reação, pessoal. Beleza? Isso aqui não é esoterismo, nada disso. A questão da parte espiritual, a parte do subconsciente, sabe pessoal? Então, o nosso subconsciente, ele aceita tudo, pessoal. Beleza? Ele aceita tudo aquilo que você quer, tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você acha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com nossas palavras, com nossos tipos de pensamento, onde a gente está concentrando as nossas energias. A parte espiritual me ajudou muito nos estudos. Eu me lembro que antes de dormir, eu sempre tem aquela dúvida, né? Aquelas dúvidas, aquelas preocupações. Não só a dúvida na matéria, mas também dúvida se realmente ia conseguir, se eu ia chegar lá. Mesmo eu tendo a certeza, mesmo eu acreditando em mim, não, vou passar e tal. Mas eu comecei a melhorar a minha postura. Antes de dormir, eu sempre falava assim, não, a matéria que eu não consegui entender hoje, já aprendi. Você vai conseguir, você vai entender, né? Sabe, quando você fica ali quebrando a cabeça, fazendo de tudo para não entender a matéria. Quantas das vezes aconteceu isso comigo? Só até nos dias atuais hoje, né? Duma assim, com uma dúvida assim. No dia seguinte, do nada aparece aquela luz assim, eu consigo entender de fato. Isso aconteceu muito comigo. Por quê? Porque não centrei muito os meus pensamentos na solução resolvida, né? É uma questão de fé, né, pessoal? Você tem que acreditar na sua vitória. Você tem que acreditar em, vamos dizer aqui, na sua aprovação, na sua posse, mesmo ela não ter ainda acontecido. Você já tem que se ver na situação, você tem que ter aquela, você tem que ter uma imagem mental. De você vestir na faixa da PEMER, de você com pistola doado, você fazendo as operações com segurança, você e seus companheiros, você fazendo resgates, né? Tudo isso, né? Você aí no BOP, né? Você ali, no curso do BOP, vibração e tal. É isso, pessoal. Tem que se ver na situação. Beleza? Então, a parte espiritual ajuda demais, pessoal. Se você aplicar isso na sua vida, dá muito certo. E sempre, né, faça afirmações, frases afirmativas. Sempre falando na segunda pessoa. Você consegue, você vai conseguir, você é bom. Sempre assim, você sempre afirmando na segunda pessoa, tem mais efeito do que na primeira. Você fala, eu sou capaz, eu sou aquilo, né? Mas agora é aquilo, né, pessoal? Não adianta eu ficar aqui, falando pra você. Ah, usa o poder do subconsciente, que existe até um livro sobre isso muito bom, até recomendo, do Joseph Murphy. O poder do subconsciente é um, eu considero um dos melhores livros sobre o assunto, né? Eu tenho esse livro, esse livro causou um impacto muito positivo na minha vida e tem causado impacto muito positivo na minha vida, né? Melhorei muita coisa, né? Melhorei muita coisa. Sabe, quando você começa a concentrar suas atenções em algo que você tanto quer, se você começa a projetar aquela imagem na sua mente, você consegue, pessoal. Parece que o universo começa a trabalhar ao seu favor. Mas agora sim, gente, conforme eu falei aqui, não adianta você pensar, você se ver na situação, você sonhar e não estudar. Tem que estudar, pessoal. Beleza? Tem que praticar, tem que colocar a mão na massa, estudar português, matemática, resolver questões, treinar redação, fazer a sua dieta aí pro TAF, beleza? Se você estiver acima do peso, vai ter aí também o exame tropométrico, você também tem que lutar, pessoal. Beleza? As coisas não vão vir de mão beijada pra você. Mas, de fato, a parte espiritual ajuda demais. Eu tô aqui falando um negócio de crença, de... Ah, religião. Tô falando nada disso não, tá, gente? Porque é o seguinte, eu era de um lugar que lá tinha um bruxo. Eu fiquei sabendo isso no meu último dia que eu tava lá. Ele sempre falava assim, Rodrigo, faz o manual, Rodrigo. Faz isso. Você vai... Você vai passar num concurso desse aí, você vai entrar num tribunal desse aí, vai nos deixar e você não fez o manual. Faz o manual. Deixa aí. Porque ali eu era da TI, né? Então eu conhecia muito bem ali a parte tecnológica, infraestrutura, né? E eu tinha tudo documentado na mente. Eu não joguei no papel. Ele sempre me cobrava isso. Né? Falava, você vai passar, não sei o quê, você vai conseguir. Falei, pô, o que que esse cara tá falando? E, de fato, aconteceu, se concretizou. Falei, beleza, então. Cara, acredito em você. Né? Então eu passei. No momento que eu menos esperava, eu passei. Entendeu? Então, aí depois que me falaram, ah, ele é bruxo, não sei o quê, mas eu recebi o que ele tava falando. Tava me fazendo bem, tranquilo. Mas tem gente que fica com medo, e bruxo, não sei o quê. Eu sou de boa com essas coisas, pessoal. Né? Então, a parte espiritual é pra todos. Tá bom? Então ajuda demais. Isso daí, se você colocar pra trabalhar ao seu favor, você vai ter resultados surpreendentes. Beleza? É, você quer dar igreja também, quer entrar na polícia, tá aí, né, fazendo campanha, oração. Se tiver fé, você vai chegar lá. Beleza? E é isso, gente, que eu tenho pra falar sobre a parte espiritual, né, meu ponto de vista é esse. Tomar cuidado, né, com as pessoas com quem você anda falando, com quem você fica pensando, porque você fica falando pra todo mundo que tá falando com o concurso da polícia, você pode, né, não ter uma resposta esperada. Você pode não ter a resposta esperada, né? Porque tem muitos sabotadores de plantão na pista, né, que ao invés de ajudar, vai acabar te colocando pra baixo. Então tenha cuidado quanto a isso. Me perguntaram também, ah, eu sou mulher, vale a pena participar, se inscrever pra cotas? Obviamente, pessoal, sim, né? Claro que vale a pena você participar, e se você atender os requisitos pra cota, cota racial, hipo, né, participe. Por que não? É você colocando aí, melhorando as possibilidades pra você entrar na PEMERG, beleza? Não fica com a moral baixa porque, ah, mulheres, poucas vagas. Pessoal, tenha visão de águia, porque são 200 vagas para mulheres, mas entenda, existe uma coisa chamada prazo de validade do concurso. Esse concurso tem, né, pretensão de chamar geral, de ampliar o número de vagas, gente. Então, vamos ter visão de águia. Estude e coloque seu nome lá na lista da aprovação, beleza? E vai participar de outras provas. Tá? E... Tá bom, pessoal? Não pense pro futuro, não. Pense agora no presente, que tem a galera que, ah, vou fazer o concurso agora, não. Vou fazer no próximo. Próximo? Tá pensando no próximo? Só da... Pessoal, coloque em média aí uns 10, 20, 30 anos pro concurso da PEMERG, pessoal. Caramba, Rodrigo. É, tem que ser exagerado. Pensear no presente. Certo? Então, participe. Atente-se. Aqui no canal tem parte 1, parte 2, até o momento, até a gravação desse vídeo. Tem aí eu falando sobre a questão da cota, cota racial. Vale muito a pena você fazer. Tá bom, gente? E é isso aí que eu tenho pra dizer pra você nesse momento. Bons estudos. Até o próximo vídeo. As mulheres vai ter as PEMERG. Link na descrição de cima dos comentários. Beleza? Questões comentadas, apostila, videoaulas. Tudo aí à sua disposição. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.